Rapaziada, eu vou atrapalhar o vídeo um minutinho só, só um minutinho, pra dar um aviso pra vocês. Você que tá aí na quarentena, sem trabalhar ou trabalhando com salário reduzido, enfim, por coisas que tá acontecendo, infelizmente, né rapaziada, e quer ganhar uma grana extra, tá precisando de uma grana extra, quer ganhar uma renda extra, enfim, você que quer ganhar dinheiro de algum jeito, rapaziada, eu tenho um lugar certo pra você fazer isso. Recentemente eu conheci um inscrito, um seguidor lá do Instagram, e ele veio trocar uma ideia comigo e me mostrou o trampo dele, rapaziada, me mostrou o trampo dele, e eu senti firmeza no que ele me falou, então eu venho aqui divulgar pra vocês, ele trabalha como afiliado, com vendas, negócio muito top, o jeito que ele me explicou, rapaziada, sério, muito top, e ele pode ensinar vocês passo a passo também a ganhar dinheiro online, só precisa de um computador, um celular e uma internet, você trabalha de onde você tiver, entendeu? Rapaziada, o Instagram dele tá aqui embaixo, ó, aqui na descrição, ele tá passando aqui na tela, entra lá, siga ele e pergunta lá pra ele como é que funciona, ele vai te explicar passo a passo e você não perca essa oportunidade, que mano, perdeu já era. Quem participar vai ver que o negócio é de verdade, top demais, Eduardo Bonacos recomenda, fechou rápido? Então é isso, bora pra cima, siga ele e é nóis, continue com o vídeo aí. Chegou o grande dia, rapaziada. Quem viu o último vídeo aí do canal, sabe que eu tô me mudando, rapaziada. Quem viu o último vídeo, viu a minha nova casa, ela é muito grande, muito grande mesmo, rapaziada. Quem assistiu o vídeo, sabe. E rapaziada, hoje chegou o grande dia, hoje eu tô me mudando pra casa nova. O meu quarto já está aquela bagunça, né, aqui ficava o guarda-roupa, já foi desmontado, já tá lá na casa nova. Agora eu tô organizando as outras coisas pra levar, coloquei aqui numa sacola minhas cobertas, minhas coisas. Ali tá minhas roupas, aqui eu vou deixar uma coberta, que eu acho que ainda a gente vai dormir a última noite nessa casa. Já tá tudo nos conformes, o PC eu não sei se vai hoje pra lá. Vou ver se eu consigo deixar ele aqui, porque eu ainda precisava editar um vídeo. Porém, eu também não sei se vai dar tempo, porque eu tenho que trabalhar hoje ainda, tenho que fazer mudança. Amanhã o cara da net já vai vir tirar a internet daqui e levar pra casa nova. Então provavelmente não vai dar tempo mais de eu editar vídeo hoje. Ou aqui nessa casa amanhã, porque amanhã a internet já vai pra lá. Então de um jeito ou de outro eu vou ter que levar o PC pra lá. A minha bike tá tudo aqui ainda, depois eu tenho que levar. Mano, tem muita coisa aqui ainda. Os negócios que eu usei pra tirar a tinta do quadro, tá aqui ainda. Não tirei daqui. A gente tá usando esse carro, rapaziada, que é o Massaveiro, de um amigo da minha mãe. Olha, ele emprestou pra gente fazer uma mudança. E olha o somzão do bagulho, ó. Sem som não dá pra ficar, né, rapaziada? O meu quarto, como vocês viram, já tá tudo desmontado. Aqui também, ó. Cozinha tinha um armário aqui, já não tá mais aqui. Aqui tinha um também, também não está mais aqui. E aos poucos a gente vai levando as coisas, tá ligado? Ó, aqui também tá tudo já dentro dos sacos. As coisas, roupa, enfim. Aqui tem um... Os caras não conseguem desmontar sozinhos. Ah, não. Precisaram de minha ajuda, rapaziada, pra desmontar o beliche. Ô, meu Deus do céu. O quarto da minha mãe já foi guarda-roupa também embora. E aqui tá a minha gorda. Gorda! Dá oi aqui, Alice. Você tem que dar bola. Faz um vlog aí. Alô, galerinha! Assim, ó. Oi, dá oi. Oi, galera. Segura. Segura ali, irmão. Segura. Mas é isso, rapaz. A gente tá em mudança. Tudo nos conforma, falta levar bastante coisa. Porém, a gente tá levando aos pouquinhos. Hoje o vídeo vai ser da mudança, correria. Vamos terminar de encher a caçamba da caminhonete de coisa pra levar pra lá. Vou ajudar os piados a desmontar o beliche ali também. Vou terminar de arrumar as coisas lá no meu quarto pra levar lá pra outra casa. E, rapaziada, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e me siga no Instagram que tá passando aqui na tela. E calma, daqui a pouco vocês vão ver as doerinhas que nós vamos fazer na rua com essa caixinha de som. Vem com nós. Partiu, partiu. Ó, o somzão. Chama. Ah. Chama no somzão. Grava o somzão aí, ó. Destino é casinha, deu salve nas novinhas, se trombar com os cuchinhos, falou. O cara que vai ir pra trás lá. Chama. Eu vou falando e olha pra vocês, mudança é um negócio chato. A antiga casa que eu morava, eu morei há mais de 10 anos. Então, pra mim, se mudar duas vezes em dois anos é um negócio muito... Em um ano. É, em um ano, pra mim se mudar duas vezes em um ano é um negócio muito diferente pra mim. Mas, nossa senhora, é muito ruim se mudar, rapaziada. O vizinho já veio e encheu o saco hoje aqui. Cheguei com o somzão pocando. Nacionais, né? Já veio... Já veio... O Zé Polvinho já veio falar, já, rapaziada. Eu dei desconto que era o primeiro dia que eu tô na casa. Mas sextou, sextou 11 horas da manhã, o cara reclamando do som. E a dia, velho? Ah, pelo amor de Deus, né? Olha o vizinho, 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 vizinho. Não, beleza? Não, beleza? Tem faladação aí, ó. Cheio o saco. Tá em aula, em aula. Viu o último vídeo de a casa, ó. Tem bastantinha coisa aqui já. Os caras tão trampando na cozinha aí. Aí, ó. Guarda minha irmã. Meu quarto aí, ó. Guarda-roupa. A casa tá ficando em ordem. Daqui a pouco o rei das bikes vai trazer as bikes. Tem bike, hein? Nossa, rapaziada, vai uma dúzia pra trazer tudo as bikes lá de casa. Provavelmente o título vai ser esse. Trazendo todas as minhas bikes pra casa nova, né? Porque tem oito bicicletas lá em casa, rapaziada. Oito. Duas delas motorizadas. A outra que tá sendo motorizada. Tem muita coisa lá. Tá ligado? Mas é isso aí, ó. Vamos meter marcha pra casa nova. Descarregar. Descarregar mais uma carreta aí, ó. Quase. Carreta descarregada. Agora, vamos lá pra casa de novo. Porque eu esqueci de pegar uma peça ali do painel da TV da sala ali, rapaziada. Vou ter que ir lá em casa pegar pro montador montar ali. E já vamos pra casa pra almoçar também. Eu vou falar pra vocês que eu tô com fome, hein. Pô, rapaziada. Vizinho enchendo o saco já, cara. Primeiro dia o cara enchendo o saco. Eu respeitei porque o cara falou que tá dando aula, não sei o quê. Porque é o trabalho do cara, né, rapaz. Não dá pra ficar desrespeitando também. Mas, ó. Vamos meter marcha lá pra casa. Comer. E mais tarde a gente volta pra carregar as bikes. Que eu tô ansioso pra ver todas aquelas bikes chegando lá em casa. Fechou? Rapaziada, chegou a grande hora. Eu e o Ian vão fazer o trampo de levar todas as bikes motorizadas e não motorizadas também pra outra casa. Pra vocês terem noção do tanto de bike que tem aqui, eu vou contar pra vocês. Uma. Duas. Só o quadro aqui, ó. Três. Com essa aqui. Quatro com essa aqui do Ian. Cinco com essa aqui minha. Aí tem quatro rodas aqui, ó. Dois aqui, dois aqui. Seis. Sete. E tem mais uma bike da minha irmã. Que eu não sei onde ela colocou. Fechando cada minha irmãzinha aqui. Oito bikes pra gente levar pra outra casa. Tem muita bike aqui em casa, rapaziada. Tem muita bike mesmo. Se eu quisesse, eu montava mais uma bike sem motor, rapaziada. Eu tô até pensando, já que esse quadro eu não vou fazer nada. Pra motor, ele realmente não aguenta. Tá ligado? Mas eu acho, Ian, que se for pra só pedalar com esse quadro aqui, ele aguenta. Ele aguenta. Daí eu compro um banco assim, ó. Fazer uma bike do grau, tá ligado? Mas vamos ver. Não sei se isso me interessa fazer agora. Porque como eu vou arrumar minha bike motorizada agora de novo. Vou pintar. Então eu meio que não vou estar ligando muito pra bike sem motor. Mas mais pra frente, quando, sei lá, eu senti interesse, sobrar até um dinheirinho também. Porque pra montar uma bike, querendo ou não, também não é barato, né, rapaz? Não é barato assim também não, entende? Vamos colocar uma de cada vez ali pra cima do carro. E partiu levar todas essas bikes lá pra casa. Ó, duas motorizadas carregadas já. Dei até uma ligadinha na minha, que ela tava um tempinho parada. A minha tá aqui. A do Ian tá aqui. Pneu... Nossa. Muxo. Mas você ainda vai trocar, ó, Kio? É. Liso que tá. Ó, só as costuras. A minha bike normal. Agora falta a bikezinha da minha irmã. Falta a bike do Ian. Mais duas que tá aqui atrás, que é da minha irmã. E essa outra aqui é do meu padrasto. Vou tentar fazer caber todas essas de uma vez, né? Não sei se vai dar, mas... Dá uma olhada, rapaziada. Todas as bikes aí. Cê tá doido. É muita bike. Faltar duas ainda que não deu, rapaziada, pra levar. Mas coube uma, duas, três, quatro, cinco e seis com aquele lá. Mas aquele lá é só o quadro, então... Não sei se conta, né, rapaziada. Dá uma olhada. Cê é louco. Prendeu aqui, ó. Pra não descer, né? As motorizadas eu acredito que não desce, porque tem embreagem, né, rapaziada? Essas bikes aí tá quase mais caras que o carro. Tá quase mais caras que o carro. As motorizadas eu acho que não descem por causa da embreagem. Mas... Essa aqui da minha irmã, ó. Essas duas aqui, eu acho que descem, né? Mas vamos devagarinho. E vai que vai. Aí, ó, rapaz. Chegamos já, ó. Ó os bichos aí, ó. É bike, hein? É bike. Eu ia tá fazendo uma conta por baixo, rapaz. Tem sete mil em bike. Tá ligado? Sete mil em bike. É bastante coisa, até. O que que tem? Não era pra trazer? Ih, minha mãe já tá... Já tá braba. Bichinho aí. Vou descer elas, vou colocar tudo aqui na garagem. Minha mãe vai ficar louca da vida. Vou descer as bikes aqui, ó. Vou deixar tudo aqui, ó. Aí, ó, rapaziada. As monstras. Uma... Calma, começar aqui. Apesar dessa tá só com o quadro, conta como uma bike. Mas tem as rodas tão lá, né? É, eu tenho as rodas, só que eu não trouxe as rodas agora. Mas essa bike aqui, eu tenho ela inteira, só que ela tá desmontada. Então conta como uma bike. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito que tem lá em casa, rapaziada. Oito bikes. Monstro, fala aí. Monstro. Essa aí. Monstro veio pra sua casa. Olha lá, velho, surtando lá, ó. Como que é, velho? Fala a situação aí. Gostou do barraco novo? Do barraco novo. Hã? Gostei, mas é muito trabalho. Hã? Muito trabalho. A velha só quer saber de, ó. Aí não quer trabalhar, ó. E as bikes, mãe? Gostou daí onde vai ficar? Viu, viu, rapaziada? A velha fica louca. Porque ela tem trauma de bike motorizada, que pinga, olha, a bicha fica brava. Mas é isso aí, ó. Vou organizar elas num canto aqui, rapaziada. E, ó, vamos partir. Mostra o que, rapaziada. Porque eu ainda tenho que trabalhar hoje ainda. Que horas são? Três horas já, será? Três horas. Agora são três horas. Três e meia, no máximo, eu já tenho que estar trabalhando. Quatro horas. Entendeu, rapaz? Então, ó, vamos meter marcha aqui. Que essa aqui é a última coisa que a gente vai conseguir trazer hoje. Que é as bikes, né? Agora o resto fica por conta da minha mãe, do meu padrasto, pra trazer. Mas hoje a gente deu uma força aqui na mudança, vai dizer? A gente trouxe bastante, né? É. Mas é isso aí. Eu acho que o vídeo vai ser esse, rapaz. Vídeozão top pra vocês. Dá mudança, zoeira com a caixa de som. O vizinho enchendo o soco. Puta, que sorte dele que acabou a bateria da caixinha. Se não, tá ligado até agora. Mas é isso. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a casa nova. Você que ainda não viu o vídeo da casa nova, entra aqui, ó, no último vídeo do canal pra você não ficar perdido, sabe? Essa é a nossa mudança. O próximo vídeo aí vem do estúdio novo do canal, vem do meu novo quarto na casa nova. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos desvendar essa casa porque ela é gigante. Fala aí, ó. Fazer o primeiro churrascão. É? Tem que ver, né? Ó. Vamos ver se a gente consegue fazer o primeiro churrascão já. Não quero que demore muito estrear. Mas vai ser que o som é legal. É. Vai ser som ligado. Fica que o bagulho é louco, entendeu? Eu tiro essas bicicletas do carro que eu preciso sair. Ó, véi. Ó, véi. Vai ter no louco. Mas é isso. Tamo junto, rapaz. Deixe seu like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram e comente aqui, ó, o que você achou dessa nova mudança. E calma, ó. Novo projetinho tá sendo desenrolado. Fique esperto. Semana que vem sai vídeo levando o quadro pra pintura. E é isso. Só força. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, seu trouxa. Coitado. Você que é um trouxa. Valeu, seu trouxa. É nóis, sabe? Até o próximo vídeo. Valeu. Falou e fui.